E a violência contra a mulher, que foi tema desse ano da redação do Enem, é uma política de Estado. Nos últimos anos, além da Lei Maria da Penha, as Casas da Mulher Brasileira vêm ajudando a coibir as práticas violentas contra as mulheres. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Este foi o tema da redação para os inscritos no Enem nesse fim de semana. A discussão do assunto no maior exame para admissão universitária do país provocou a reflexão dos mais de 7 milhões de estudantes. É um tema muito atual. A persistência da violência contra as mulheres é um tema que atinge a juventude. Não só atinge mulheres com mais idade, mas atinge a juventude, as moças e os rapazes. As moças, porque geralmente elas são, vamos chamar assim, as vítimas preferenciais da violência. Segundo, há uma importância, porque quem elaborou a prova está atualizado com os temas e os fenômenos sociais importantes da sociedade brasileira. Entre as estruturas e políticas públicas no país para acolher a mulher vítima de violência e combater as agressões, estão a lei Maria da Penha, a lei de combate ao feminicídio, as delegacias das mulheres e as casas da mulher brasileira, que fazem parte do programa Mulher Viver Sem Violência. Aqui a mulher vítima de violência tem acesso a vários serviços especializados, do acolhimento e apoio psicossocial até delegacia, juizado, ministério público, defensoria pública e alojamento de passagem. Desde a inauguração, em junho até o dia 30 de setembro, foram mais de 1.300 atendimentos aqui no Distrito Federal. As mulheres podem procurar a casa espontaneamente, sem necessidade de serem encaminhadas por algum equipamento público. É importante também as mulheres terem clareza que não é condição realizar a ocorrência policial para ser atendido na Casa da Mulher Brasileira. Porque às vezes a mulher acha que só vai conseguir acessar o atendimento dessa área se ela realmente denunciar essa violência que ela vive. E não precisa ser assim. Inclusive, muitas vezes elas precisam ser atendidas para se fortalecer nessa decisão. O projeto da Casa da Mulher Brasileira prevê a construção de 27 casas de apoio, uma em cada estado do país, incluindo o Distrito Federal. Denúncias de violência contra a mulher também podem ser feitas pelo Ligue 180, criado em 2005. A ligação é de graça e pode ser feita em qualquer horário, todos os dias da semana.